Nós acabamos de gravar nessa esquina agora E tem um rapaz que tava com gol aqui Após ele entrou nessa rua Faz cinco minutos, cinco minutos Você vai ver o programa Entendeu? Um rapaz desceu nessa rua faz cinco minutos Foi agora, agora, tá vendo? Dois elementos estavam aqui, ó Um marocado rosto do rapaz Foi que tomaram o carro do rapaz Cadê? Cadê a moto aqueles abadonados? Lá na frente Lá na frente, é Vamos ver um dos caras abadonados Essa moto Ó, o rapaz tirou o carro dali, ó Faz cinco minutos Cinco minutos, viu? Nós acabamos de gravar o vídeo do SAMU Em verde Vamos lá Pra gente mostrar que não tem polícia Não tem polícia mesmo Fazer o que? Dizem que eles abadonaram a moto por aqui Vamos ver onde é que tá essa moto Vamos ver Ó, o rapaz tirou o gol dali Não, vamos lá A moto tá lá Abadonada Deixa eu perguntar A essa menina aqui Essa foi a moto que eles abandonaram, viu? Essa daí? É Deixa eu perguntar Essa moto aqui, ó Entendeu? Bota no bordo, dica aí A moto achada Cinco minutos Cinco minutos, arrasto Olha aí Ó, o rapaz tava ali Ali agora Teve um acidente com o SAMU E agora A moto que os caras usaram Era essa daqui, ó Vamos ver Se o dono da moto encontra ela Ó, a placa da moto é essa Entendeu? Tá aqui, ó Ó Não, faz cinco minutos Ó, faz cinco minutos que eu tava com o dono do gol Aquele menino do gol lá Os que eles tomaram esse gol Parou na minha porta Saiu agora de lá Só foi sair da minha porta até aqui, ó Ele perdeu o gol dele agora Agora E a moto aí, ó Que os caras abandonaram Tá aqui, ó Da moto Tá aí, ó Tá aí, ó Com a placa P.E.L. 8648 Pronto Tá aí, ó Ele largar dessa moto aqui, ó Um assalto Tá aí, roubada essa moto E? Essa daí Não toque em nada nessa moto Deixa ela do jeito que ela dá Deixa ela do jeito que ela dá Já tá vinhada ela É Já foi digital, viu Ah, não Nós vamos embora, sabe? E como pegar essa moto? Tomaram o carro do rapaz E deixaram a moto Não sei É Segunda-feira, o que você acha? Um café aqui É feriado É Feriado É feriado Ei Olha, se alguém É Vem cá Vê se tu consegue tirar ela do meio pra ali Ou derruba Mas cuidado nas tuas digital, viu Bota uma bolsa na mão Eu aqui Ela tá ali Pega Então Bota uma bolsa Porque os homens podem querer embaçar com tudo Deixou aí Deixou aí Roubou o carro e levou aí Deixa aí Bota ela aqui, ó Vai encosta ela aí Porque libera O pessoal Pode ir A gente tá aqui ajudando o menino Pronto Deixa ela aí Se aparecer polícia por aqui, leva E aí, ó Eles tiraram o lado do trevo E eu Tiraram o lado do trevo Tiraram? Sim O lado do trevo O lado do trevo O lado do trevo Quando ela seguiu o barulho Eu saí seguindo E aí Tiraram o lado do trevo Ah O menino disse que seguiu ele É preciso o menino numa moto seguir, ó Vai-se embora Porque não tem polícia Então nós vamos embora Mais um fragante Que a gente tá mostrando hoje Aqui em Pão de Açúcar Não? Não quer nem Hum Aquela moto tinha dois bandidos O rapazinho no carro Tomaram o carro do rapazinho E deixaram a moto Abandonada a moto Ela tá ali Eu vou embora, ó Com a polícia Achei que não começa a empassar Cara É melhor a gente sair fora Eu já vi o que eu tinha de fazer Então tá aí, ó Você viu, ó Polícia nenhuma 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 Não tem polícia E a moto tá lá Abandonada Pão de Açúcar Eu pergunto Até quando? Mas a gente tá aí pra mostrar Nós vamos sair fora Porque Pode chegar algum policial aí Querendo embaçar Com a gente E não vai dar certo Mas isso vai acontecer muito hoje, viu? Então Mais um Mais um flagrante Aqui Em pão de açúcar Mais um flagrante Nessa noite E eu tava com esse rapaz Cinco minutos, porra Aqui Cinco minutos Eu vou perguntar Não ofendo Eu vou perguntar Não ofendo Botei na calçada Ó Botei na calçada Outro flagrante, ó É foda Eu disse aqui Pegou o gatinho Ninguém sabe Eu encontrei mais dele assim Ó lá Rapaz tirando Ó Que flagrante aí, ó Uma moto pegou Um O gatinho aí, ó Tá vendo? O bichinho aí, ó Uma moto acaba de pegar ele aqui Nos nossos pés, viu? Não foi longe da gente, não Eu não sei se eu vou pra casa Me esconder Eu não sei se eu fico na rua Ou seja assaltado Eu confesso Já não sei Mais O que fazer Realmente Eu não sei mais O que fazer Foi mais fácil aí, ó E o carro tava aqui Foi roubar lá Onde tava aquele vermelho lá, ó Foi tirado dali Onde foi aquele carro vermelho E tava comigo Há cinco, dez minutos atrás No mesmo flagrante Que a gente deu com o Samu E o rapaz acaba de perder o seu carro Pão de açúcar? Eu só pergunto Até quando? Mas A resposta fica com as pessoas aí Não sou eu que vou responder Boa noite e até a próxima Tchau Tchau Tchau